Olá, muito boa tarde, mais um Conexão RS começando com imagens aí na sua tela ao vivo da nossa capital nessa sexta-feira, 4 horas, 10 minutinhos nesse momento, a gente tá vendo aí o Cais, o Guaíba, Porto Alegre, que tem temperatura agora de 22 graus, tempo bastante nublado, já teve o sol tentando sair um pouquinho, já teve chuva também nessa sexta-feira, mas por enquanto agora a gente tá vendo aí imagens de Porto Alegre com tempo bastante nublado. Vem ver então os destaques comigo aqui no nosso mosaico, os destaques do programa de hoje. A gente vai falar, pessoal, de uma prática para reduzir a ansiedade, olha só, essa imagem traz até paz para a gente, né? É o Mindfulness, você já ouviu falar? Pois é, o significado aí dessa palavra é atenção plena, uma prática bastante recomendada, inclusive por médicos, para baixar um pouco a sua ansiedade, esse pensamento acelerado, a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Além disso, tem outros destaques também, um evento cultural que acontece em Porto Alegre neste fim de semana, a Guda Rocha tá ao vivo de lá, em seguidinha vai entrar aqui com a gente para falar um pouco mais sobre isso. Outro assunto que a gente traz no Conexão RS de hoje é um pouco polêmico, tá? A gente vai falar com uma nutricionista sobre a alimentação das crianças, alimentação infantil, sobre o veganismo infantil. Será que é interessante? Será que não é? E a pergunta que fica é, será que tirar alguns alimentos da alimentação das crianças não pode provocar aí alguma falta de vitamina? É o que a gente vai falar no programa de hoje. Tem também uma notícia boa, ó, pra quem é do Enter, tá? Pros colorados, porque vai começar aí, gente, uma obra de recuperação no gigantinho. Então, esses são alguns destaques do Conexão RS de hoje. Fica comigo que o programa tá só começando. E a gente começa o programa de hoje em clima, de final de semana, o sétimo Festival da Primavera. Acontece nesse domingo no Vila Flores, em Porto Alegre. O Espaço Cultural conta com várias atividades para a família toda. E a Duda Rocha já tá aqui ao vivo com a gente, direto de lá, pra trazer mais informações. Duda, a gente tá em sintonia, hein? Gostei de ver. Nós duas estamos de vermelho. Vamos falar do gigantinho, mas já quero dizer que eu não sou colorada, não, tá? Não foi nada combinado. Oi, Duda. Muito boa tarde. Que lindo aí. Onde é que você tá? Conta pra gente. O que vai rolar de bom? Muito boa tarde, Bruno. Ó, o vermelho, no meu caso, foi porque eu quis vir bem colorida. Aqui estamos no Vila Flores, esse centro cultural, comunidade criativa maravilhosa, que surgiu há 10 anos em Porto Alegre. Até o Wagner vai nos mostrando algumas imagens. Vou deixando aqui pra vocês verem um pouco. Gente, o Vila Flores, ele existe, como eu já disse, há 10 anos. E ele era, na verdade, a residência de trabalhadores aqui do antigo polo industrial de Porto Alegre. Como nós estamos aqui já próximos ao quarto distrito, o pessoal morava por aqui. E com o tempo, as indústrias foram saindo, as pessoas foram também deixando suas casas. O prédio foi sendo abandonado, mas há 10 anos ele foi revitalizado e foi, então, reconstruído, né? Em sua maneira de ser, porque agora ele é um centro cultural e uma comunidade criativa. E são vários eventos ao longo do ano. Esse é só um deles, Festival da Primavera, exatamente pra a gente poder comemorar o início da primavera, essa estação que é tão especial, com arte, com cultura e muito mais, né? Que quem vai contar pra gente é a Mayara, que tá aqui, trabalha no Vila Flores, faz parte desse evento tão especial. Mayara, o que o pessoal pode esperar no domingo? Então, o pessoal sempre pode esperar do Vila Flores muita arte, muita alegria, muita cultura local. No nosso evento, então, a gente vai ter oficinas de arte pra quem quiser explorar a sua criatividade, manualidades criativas, então, vai ter oficina de colagem pra crianças, vai ter oficina de cienotipia pra adultos, vão ter visitas mediadas aos nossos prédios, pra quem quiser conhecer mais, né? Da nossa história. Além de muito teatro e circo pra criançada curtir, roda de samba, shows de MPB. Então, as pessoas podem vir aqui pro nosso pátio a partir da 1 da tarde, no domingo, começar com essas atividades, daí depois sentar, assistir o circo, teatro, levantar, dançar pra curtir os shows. E é isso, sim. Que demais. E o evento é todo gratuito? Isso. O evento, ele é gratuito. A gente tá realizando ele a partir de um apoio pra retomada cultural, né? De todo o nosso estado. A nossa região aqui foi muito atingida pela enchente, o Vila Flores, inclusive. A gente ficou três semanas vivendo, né? Nessa questão do alagamento, com a água aqui, com um metro e meio de altura. E aí, agora, a gente tá, então, voltando com as atividades no nosso espaço. Já vai ser... A gente já fez vários eventos, mas esse é pra celebrar que o sol tá voltando, que o calor tá voltando. E esse evento, então, ele é realizado com esses recursos. E a gente vai conseguir oferecer de forma gratuita pro público. Que demais. Isso é muito interessante, né? Afinal, muito tempo fechado Vila Flores, né? E tantos locais que foram fechados em Porto Alegre, em todo o Rio Grande do Sul, por conta das enchentes. Sei que já tiveram eventos de retomada. Esse, então, é mais um desses. Queria te perguntar, qual o público esperado aqui? Então, a gente espera receber ao longo de todo dia, né? Da uma da tarde até as oito horas da noite, cerca de mil pessoas. Esse espaço, ele é muito amplo. E a gente sabe que vão ter pessoas que vão vir mais cedinho, pras atividades mais tranquilas. Vão ter pessoas que vão vir com as crianças, mais no meio da tarde. E depois chega uma outra galera, mais pra roda de samba e pro show de música mesmo. Então, a gente espera que venham cerca de mil pessoas por aqui. A gente vai ter também uma feira criativa, com expositores locais. Pra quem quiser já garantir presentes, né? Agora, pra esse final de ano. A gente vai ter muita comida e bebida boa. Então, também vai ser um ótimo momento de estar junto aqui e de aproveitar o final de semana com uma atividade diferente. Sim. E a feira criativa? São das empresas e dos ateliês que tem aqui? Ou vão vir também algumas empresas externas? Então, a gente tem a loja do Vila, que é formada por iniciativas que têm os seus espaços de trabalho aqui. Então, vão ter peças de cerâmica das artistas do Vila. Vão ter peças de gravura da artista aqui do Vila. E vários outros produtos feitos aqui dentro. Mas a gente também convida vizinhos, convida iniciativas, marcas, né? Que têm a ver com a gente, que trabalham com sustentabilidade e que vão dar essa cara de Festival da Primavera também. Então, essas marcas e empresas que têm essa sinergia com a gente vão estar aqui também pra mostrar os seus produtos pro público. Tá certo. Maiara, então, muito obrigada pela sua participação. Domingo, uma da tarde, tá feito o convite. Isso, tá feito o convite. Vai ser muito bom receber todo mundo por aqui. Esse espaço é muito gostoso de se estar. E é um colorido único, é uma energia muito mágica. Então, as pessoas podem vir. A gente fica na rua São Carlos 753, no Baía Floresta, em Porto Alegre. As nossas redes sociais são arroba Vila Flores Poa. Quem quiser saber mais informações, quem quiser ver o endereço direitinho, é Vila Flores Poa, de Porto Alegre. Perfeito. E pra quem vem de carro, vi que tem um estacionamento ali na frente, né, aberto. Então, a gente tem o estacionamento na rua, sim. E aí, talvez o nosso vizinho também, que tem o estacionamento, esteja aberto. Mas é tranquilo de estacionar por aqui. Perfeito. Muito importante também pra quem vem de carro. Maiara, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço por vocês terem vindo. Espero que voltem mais vezes aqui no nosso pátio. Com certeza. E já estivemos aqui a tarde toda, viu, gente? Tem matéria aí sobre os ateliês, muita coisa bacana que vai aparecer na tela da Obra TV. E aproveitando que estamos aqui, gente, vou dar uma circulada aqui, ó. Pra mostrar pra vocês que aqui atrás de mim, o palco já tá sendo montado. O palco, onde vão acontecer os teatros, vai ter apresentações musicais. E até tinha uns cachorrinhos ali, infelizmente, eles não estão mais, viu, gente? Tem ali o Farofa, que faz parte aqui do Vila Flores. Se ele aparecer, a gente mostra pra vocês. O palco, então, sendo montado. Tem, então, algumas cadeiras. E o pessoal segue a mil aqui também, ó. Vou invadindo aqui com essas mulheres maravilhosas que estão fazendo montagens de decorações, hein, gente? Porque o Festival da Primavera, além das atividades, ele tem todo um contexto de fazer com que a pessoa se sinta dentro do Vila Flores em um espaço colorido, um espaço que remete à primavera. Então, vocês já podem ver aqui a decoração sendo montada. Tudo muito bonito pra receber vocês. E, Bruna, fica o convite, hein? Acha que até eu vou vir por aqui. O que você acha? Com a boa, Duda. Gostei de ver, gostei de saber todas as atrações que vão ter aí. Realmente, a nossa capital precisa, né? Precisa desse investimento em cultura e todas essas atrações que vão ter aí. Diversão pra toda a família. Valeu, viu, Duda? Bom fim de pra ti. E agora vou ter um outro recadinho, tá? De um outro evento. Você tá sabendo? Vai ter Grupo Samba Tri no Sunset Ubra. Isso mesmo. E você é nosso convidado especial pra curtir esse showzaço num final de tarde inesquecível na Ubra Canoas. Anota aí, tá? Te esperamos no dia 10 de novembro, a partir das 18h30, aqui no prédio da Ubratec, na Ubra Canoas. Vem curtir o pôr do sol com a gente. Além de muita música boa, vai rolar foodtruck, cervejas artesanais e muito mais. Chama os teus amigos e, ó, vem pro show do Grupo Samba Tri, um oferecimento exclusivo da Ubra. Esperamos por ti no dia 10 de novembro, a partir das 18h30, na Ubra Canoas. Se tem Ubra, tem Samba Tri, com muita alegria e muito pagode. Só vem. Gente, o Conexão RS faz um intervalo bem rápido e, na volta, o nosso papo é com os ansiosos, tá? Você tá sempre no futuro? Tem dificuldade de se conectar? Então sai daí, que a gente vai trazer uma alternativa bem bacana, inclusive indicada por muitos médicos na atualidade. Conexão RS volta em seguidinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Conexão RS tá de volta e a nossa primeira entrevista de hoje é sobre o veganismo. Alimentação que exclui alimentos de origem animal, incluindo aí ovos, leite, mel e até outros produtos que possam ter ingredientes derivados de animais. Esse tipo de dieta, gente, apesar de crescente, tá longe aí de ser uma unanimidade entre os adultos, né? E se torna alvo também, claro, de discussões ainda mais acaloradas quando envolve crianças. Mas, afinal, será que uma dieta sem qualquer alimento de origem animal pode ser saudável pros pequenos? Pois é, pra gente entender esse assunto, inclusive orientar pais e responsáveis da melhor maneira, a gente recebe aqui no estúdio, hoje ao vivo, a nutricionista Bruna Garcia. Seja bem-vinda, Bruna. Muito obrigada pela tua presença, viu? Aqui com a gente. Pode ficar à vontade. É um tema polêmico, né, Bruna? Quando a gente fala de veganismo entre adultos, mas eu fico imaginando ainda entre as crianças. Quer dizer, a criança desenvolve ali desde a infância a questão do tato, do gosto, das preferências. Como é que fica quando os familiares escolhem excluir esses alimentos da dieta de uma criança? Então, Bruna, a gente fala que na alimentação vegetariana e na alimentação vegana, a gente tem todos os grupos alimentares, com exceção da vitamina B12. Eu só vou pedir o microfone pro pessoal aqui. A gente tá sem o teu microfone. Vou pedir aqui pro Darlan nos alcançar. Perfeito. Pode começar o que você tava falando. Ah, sim. Então, Bruna, na alimentação vegana e na alimentação vegetariana, então, a gente tem todos os grupos alimentares. A única vitamina que nós não encontramos é a B12, porque a formação dela ocorre no corpo do animal. Então, se a gente não come o animal, a gente acaba não comendo essa vitamina. Mas ela, hoje em dia, tem N marcas, todas sintéticas, de uso saudável tanto para adultos como para crianças. Então, às vezes, quando a pessoa para de comer, no caso da criança, ela já vem, né, desde o útero da mãe, com a mãe, às vezes, com uma alimentação vegana. Então, ela pode ou não ter uma quantidade de vitamina B12 no corpo ou, via exame de sangue, a gente detecta a deficiência e entra com a suplementação. Perfeito. Seria, então, apenas a falta da B12, que é essa sim que não tem um substituto para carne, no caso. Falando especificamente da B12. Sim, sim. Tem alguns viés na natureza, então, algumas algas, que nem a chlorela, a espirulina, mas elas não têm evidência científica e a quantidade é muito baixa. Então, a gente não conseguiria, né, a necessidade mínima via alimentação de origem vegetal. Perfeito. Me diz uma coisa, Bruno, uma família que opta por ter esse tipo de alimentação com o seu filho, seus filhos, quais cuidados eles devem ter para que justamente essa criança não tenha uma alimentação restritiva a ponto de, talvez, lá na frente, querer fazer uma opção por, sim, comer carne, mas não ter sido ofertado. Até te pergunto antes dessa outra pergunta que eu ia te fazer. Tu acredita que é bom, já na infância, direcionar a criança para isso? Ou é melhor que a criança tenha esse direito a experimentar os alimentos e, depois, se ela achar por bem, ela optar, como nós adultos fizemos, né? Optar por alimentos que quer ou que não quer comer? Sim. Então, na verdade, as crianças, elas têm um apego, né, muito maior do que a gente, às vezes, com alimentos, com animais que hoje a gente vê como alimento. Então, a galinha, o gado, a criança, ela tem uma receptividade até por desenhos infantis. Então, se é uma vontade dela, naturalmente, ela olha no prato, correlaciona com o bichinho vivo e opta por não consumir. No caso de famílias veganas, então, quando o pai e a mãe são veganos e não querem apresentar esse tipo de refeição para a criança, realmente fica uma situação onde não há escolha, né? Porque a criança, ela acaba comendo o que a família está comendo. Mas, já pegando o gancho da tua segunda pergunta, a gente tem, numa alimentação bem balanceada, uma boa oferta de alimentos saudáveis. Talvez muito mais do que na dieta onívora. Porque a gente tem, então, a carne como uma fonte de várias vitaminas que, na alimentação vegetariana, a gente precisa de um aporte muito maior de outros alimentos que, normalmente, não são consumidos, como sementes, como óleos mais específicos, frutas. Em substituição à carne, tu diz. Exatamente. Para que a gente tenha todas essas vitaminas, que talvez mais facilmente nós teríamos pela carne, mas, com esse reino vegetal, quando a gente tem uma quantidade maior de alimentos, a gente tem, então, os mesmos nutrientes. Então, o que eu sempre recomendo é que a família em si, ela já tenha esse conhecimento de uma alimentação mais balanceada para que a criança, na sua formação, ela tenha todos esses nutrientes naturalmente na rotina. Que nós não tenhamos que entrar com suplementos específicos para fazer esse aporte que não está vindo da carne. Exato. Até o ferro, né? Quer dizer, o ferro ali. Muitas crianças têm essa questão do déficit de ferro, não? Eu acho que é até uma das queixas principais das mães nos consultórios pediátricos quando falta alguma vitamina muito relacionada ao ferro. E a gente sempre ouve as pediatras perguntando, tá comendo carne? Tá comendo ovo? Tá comendo carne de fígado? Então, como é que fica isso também para os pais que talvez estão pensando, não só que já são, mas estão pensando talvez em realmente tirar a carne da sua rotina, logo da rotina da criança? Aonde? Quais alimentos, Bruna? Que é possível a gente encontrar em boa quantidade o ferro, por exemplo? Tá. Bom, então, a gente tem uma grande diferença no reino animal e no vegetal em relação a esse ferro M, não M, que é muito comentado. Então, o ferro M, ele tem uma taxa de absorção maior do que o ferro não M, que é o encontrado em folhosos verdes escuros e nas leguminosas, que são os feijões, as lentilhas, o grão de bico, a ervilha. Então, numa dieta onde, no mínimo, duas vezes por dia, tu encontra esse grupo dos feijões, tu tem, sim, um bom aporte de ferro. E para melhorar essa disponibilidade, que ela não é tão grande como na carne, a gente tem as frutas ricas em vitamina C. Então, laranja, bergamota, goiaba, kiwi, todas elas são ricas em vitamina C. E quando há esse consumo combinado, a gente tem uma melhor absorção de ferro, tá? E hoje, nós encontramos a deficiência tanto em crianças onívoras como crianças vegetarianas ou veganas. Então, não quer dizer que pela criança consumir a carne, que ela não vai ser deficiente em ferro. Não tem muito essa evidência hoje. Perfeito. Eu acho que a gente também, quando a gente fala em criança, né? Criança vai em festinha de aniversário, é difícil encontrar escolas também que tirem a carne e ovos, enfim, da alimentação. Quer dizer, está presente na maior parte das creches, das escolas de educação infantil, tem as festinhas de aniversário, tem os amiguinhos. E aí, eu pergunto a tua opinião também. Quer dizer, é importante, ok, se a família, de fato, prefere ter esse tipo de alimentação, mas eu acho que tem que ter uma flexibilidade, ainda mais quando a gente fala de criança, até porque ela vai numa festinha, pode se sentir culpada. Meu Deus, eu comi um pastelzinho de carne. Quer dizer, também tem que ter esse bom senso, digamos assim, quando a gente fala de alimentação infantil, né? Em relação aos doces também, que nem a gente fala muito, né? Que a criança não pode comer doce. Ok, mas também tem que ter um bom senso. Acho que essa é a palavra, né, Bruna? Com toda certeza. É porque o veganismo, ele segue muito essa filosofia de vida, né? Então, não é nem tanto sobre alimentação, porque às vezes a gente recebe no consultório, né? A pessoa, ela parou de comer carne por conta dos animais e não por causa da saúde. Então, tem essa diferenciação bem importante quando a gente fala da alimentação vegana. Então, pais veganos, talvez eles tenham uma questão muito mais pesada com isso de experimentar. Talvez a criança não, porque a criança nunca comeu. Ela está num ambiente onde a carne não entra. Mas se, eventualmente, ela for em algum evento, enfim, ela experimentar, tá tudo bem. Mas aí, talvez, entre nessa linha do animal mesmo, né? E aí, a gente bata de frente. Em relação a festas infantis, realmente é muito difícil. Porque quando a criança, ela é ovo lácteo, então ela consome ovos e consome leite, fica muito mais fácil. Porque tu sempre tem uma opção. Ou é um pastel de queijo, ou é uma bolinha de queijo, ou tem um brigadeiro, um beijinho. Que são alimentos que, naturalmente, não tem carne. Mas a gente tem os veganos, que daí não podem com nenhum desses alimentos. Então, a minha primeira sugestão é que a criança, talvez, leve algo de casa. Então, que o pai, já sabendo, os pais, os cuidadores, sabendo dessa situação, até conversem com os cuidadores da criança que tá de aniversário, pra que possa levar algo, manter a refeição normal durante o dia, pra que ela não chegue num evento com muita fome. Porque é muito difícil, a não ser que a criança seja vegana, ou que tenha uma alimentação muito diferente, que daí ela vai encontrar, né? Nessa festinha de aniversário, alguma opção. Já na alimentação da escola, é muito fácil. Porque a gente pensa, nossa, mas a alimentação vegana é tão longe. Mas é o arroz e o feijão, que sempre tem na escola, né? Que é o prato básico. Então, isso seria muito tranquilo, de ter uma alimentação vegana numa escola, por exemplo. E frutas, algumas sementes. Então, eu acho que esse não seria o problema. Mas aí, festas infantis, sim. A gente encontra até mesmo em restaurantes, a gente vai sair pra jantar. É muito difícil. Hoje em dia, cada vez mais a gente encontra locais. veganos, ou com pelo menos uma opção vegana. Mas não é a nossa realidade. Tá certo. Bruna, muito obrigada pela tua participação, viu? Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo ao Conexão RS, pra falar de alimentação infantil, de opções, né? E também, pra cada família, de fato, ter essa liberdade também de escolha e o que encaixa melhor também na sua rotina. Obrigada, viu, Bruna? Muito obrigada. Gente, intervalinho rápido e a gente volta em seguida com mais Conexão RS ao vivo pra vocês. A gente já volta. Tchau. 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 Conexão RS tá de volta pra falar, gente, de um assunto que eu tenho certeza vai interessar muita gente. Pelo menos quem é mais ansioso, mais agitado e tá sempre com os pensamentos a mil. No meio dessa rotina agitada é necessário que a gente encontre momentos de tranquilidade, equilíbrio emocional. Nesse contexto, a meditação vem ganhando popularidade aos poucos. Então, hoje a gente vai falar de uma prática bem específica indicada pra reduzir a ansiedade. É o mindfulness, que em português significa atenção plena. Esse tipo de meditação guiada tá sendo bastante utilizada em contextos terapêuticos, inclusive indicada por médicos. É simples, não custa nada e os efeitos são imediatos. Então, a gente convidou um médico, psiquiatra, especialista em mindfulness, o doutor Marcelo Trombka. Seja muito bem-vindo. Doutor Marcelo tá ao vivo aqui com a gente pra falar dessa prática tão importante, né, Doutor, queria que o senhor que é psiquiatra, que entende disso, começasse explicando pro pessoal de uma maneira bem simples, né, porque mindfulness, em português, atenção plena, mas que prática é essa que cada vez mais vem ganhando adeptos? Muito boa tarde, bem-vindo ao Conexão RS. Boa tarde, Bruna. É um prazer estar aqui com vocês. E uma alegria falar desse tema que eu adoro, sou um praticante, porque eu fui buscar por causa da minha ansiedade. Então, muito legal poder estar falando sobre esse tema. E eu vou contar uma historinha, que eu acho que é a forma mais simples de explicar o que que é mindfulness. Eu vou convidar pra vocês, vou te usar como exemplo, Bruna, imagina que tu acorda numa sexta-feira de manhã e quem tá nos escutando, os espectadores acordam numa sexta-feira de manhã e não tem que trabalhar. Então, tem uma sexta-feira de manhã livre. Então, você imagina que você vai pra sua cozinha, coloca o café pra ferver, né, e decide que nessa meia de sexta-feira você vai no supermercado e no shopping. Pode ser, Bruna? Claro. Vamos lá, tô contigo. E aí, você senta na sua mesa do café da manhã, com as frutas da estação em cima da mesa, com aquele café da marca que você gosta. E aí, o que que acontece? Provavelmente, você pega o seu celular ou um papel pra anotar o que você vai comprar no seu mercado ou começa a responder aquelas mensagens dos grupos de WhatsApp, né? Então, percebe, Bruna, que você não tá sentindo o gosto da fruta que você comprou, ou o aroma das frutas, ou o gostinho do café da marca que você gosta, ou o toque quentinho, né, da xícara no lábio, porque onde é que é a sua atenção? Nesse momento, a minha atenção estaria no presente. Maravilhoso. Mas se a gente tá lá no café da manhã, né, provavelmente a atenção tá lá no WhatsApp ou na lista do supermercado, a gente não tá sentindo. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e aí você, bem dizer, não foca em nada, né? Quer dizer, pensa no WhatsApp, pensa no café e, de fato, não tá com a atenção plena na atividade que você tá desenvolvendo, né? Exatamente. Aí você chega lá no supermercado, passa na atenção de frutas, verduras, legumes, né? Aquela variedade de experiências, cores, cheiros. E aí você não presta atenção naquilo, porque a atenção tá qual é a fila que tem menos gente lá pra vir pagar mais rápido, né? E aí um bebê sorri pra você, né? Um senhor de idade sorri pra você, você não anota porque você tá pensando qual é o caminho pra chegar mais rápido no shopping. Aí você chega no shopping, nessa sexta-feira de manhã, vê uma blusa bonita, né, Bruna? E aí você entra na loja, coloca aquela blusa no corpo e você não sente o contato, né? Do tecido novo com papel e meia nova eu adoro, né? Porque você tá pensando como é que vai parcelar aquela roupa, quem alguém vai pensar de você naquela roupa. E você já sai correndo pra buscar sua filha na escola, atrasada. Agora, né, primavera, árvores, flores nas ruas. Você não anota nada daquilo. E aí passou uma manhã inteira de sexta-feira na sua vida e aí você não esteve presente nessa manhã. Você perdeu essa manhã. E aí você vai dizer, tá, Marcelo, perdi a manhã de sexta-feira, grande coisa. E aí eu vou te convidar pra refletir, e assim eu convido nossos telespectadores a refletir que talvez... Não seja só o mês de sexta-feira que a gente esteja perdendo. Sejam meses, décadas das nossas vidas que a gente não tá presente. A gente tá perdendo pela maneira que a nossa mente tá funcionando. com título de Wondering Mind e Exame Nesse Estudo. Que 47% do tempo, em média, nós não estamos no momento presente. Nós estamos ou no passado ou no futuro. Isso acontece muito, né? E como acontece isso, né, Marcelo? E a minha pergunta pra ti é, como é que é, de fato, a gente conseguiu, acho que nesse teu exemplo ficou muito bem ilustrado, o que significa essa necessidade de colocar a atenção no presente. Quer dizer, no que a pessoa está vivendo naquele momento, tentando descartar tudo que tá ao redor. Mas como é que é essa prática? Como é que ela consiste? Eu sei que tem, por exemplo, no YouTube, no Spotify também, tem muito essa meditação guiada, que também é o Mindfulness. Eu queria que você explicasse pro pessoal como é que funciona o Mindfulness em si também. Excelente, ótima pergunta, Bruna. Então, assim, o que que tu tem de escrever com essa historinha? Um estado de Mindlessness. Eu tô tentando escrever o que que é Mindfulness pelo oposto, né? Seria um estado de piloto automático, né? É como nós vemos no piloto automático no passado, no futuro, e não estamos, nós não fomos feitos pela mãe natureza, às vezes eu brinco, pra sermos felizes, nós fomos feitos pra sobreviver e reposir. Então, nós podemos treinar pra nossa mente, é isso que nos últimos 40 anos os cientistas descobriram, né? E tem vários protocolos, não é nada místico, né? São treinamentos do cérebro, pra nós desenvolvermos a habilidade de estarmos mais aonde? No aqui e no agora, no momento presente. Por quê? O excesso de passado, de ruminar o passado, Marcelo, por que que eu tomei tal decisão? Marcelo, por que que eu fiz tal coisa? Coisa vai gerar sintomas depressivos, né? Às vezes um quadro gringo de depressão que chega no consultório do psiquiatra. E o excesso de futuro, de planejamento, né? De preocupação, o que que é preocupação? Ocupação pré, né? Vai gerar o que? Sintomas de ansiedade, né? Então, a gente pode treinar a nossa mente pra se tornar melhor, que a gente pode treinar se tornar melhor numa língua estrangeira ou tocar violão. A gente pode entender que mais a gente fazer uma habilidade, que a gente pode treinar através de exercícios simples pra cultivarmos essa habilidade, estarmos cada vez mais aonde? No único momento que realmente existe. E não é, por acaso, que ele é chamado de presente, né? Que é o momento presente. Então, Bruna, nesses últimos 40 anos tem vários protocolos que foram desenvolvidos, né? Em que a gente ensina as pessoas o passo a passo, através de meditações simples, chamadas meditações mindfulness, e atividades do dia a dia pra nós, de fato, voltarmos, como a gente era criança, às vezes eu brinco, né? Que nós, de fato, estávamos presentes e conscientes do que acontece no momento a momento. Como é que funciona essa prática? Que nem eu falei, tem vídeos no YouTube e tal. Como é que o pessoal faz isso? Marcela, vai sendo uma voz que vai guiando. Eu queria que você explicasse mesmo, na prática, como é que acontece esse mindfulness, não só no consultório, mas também pra quem quer, por exemplo, fazer num final de dia estressante na sua casa. Como é que consegue fazer? Quer fazer uma prática comigo agora? Podemos tentar. Eu não posso me desconectar total, né? Mas vamos tentar. Eu vou te convidar, Bruna, tu e os nossos servidores a fecharem os olhos por um pouquinho. Praxe é bem simples, bem breve. Apoiar bem os dois pés no chão. Deixar a coluna ereta. E, gentilmente, notar o contato do corpo com a cadeira. O contato dos pés com a meia, dos pés com o chão. E é bem provável que nesse momento a mente comece a devagar. Pensamentos, sentimentos, emoções, sequestrem a tua atenção. Eu te convido pra notar e trazer a atenção de volta no momento presente. Ancorando a atenção na sua respiração nesse momento. Até se você quiser, você pode colocar a sua mão na região do abdômen, na região do umbigo. E notar, quando você inspira, a barriga se enche de ar, o abdômen infla. E quando você expira, o abdômen desinfla. Inspirando e expirando. A gente até se acalma, né, Marcelo? Como a respiração é poderosa nesse sentido, né? De nos trazer pro presente, de limpar um pouco os nossos pensamentos, né? Muitas vezes, eu acho que só o fato da pessoa respirar, expirar, já traz um relaxamento. Mas eu pude perceber essa questão dessa prática guiada mesmo. Como eu te disse, teve alguns dias que eu fiz, busquei ele no YouTube, e é super simples mesmo. O pessoal só digita ali, mindfulness, guiado, enfim. E vai, de fato, fazendo o que é narrado, como tu fizeste agora, com a gente aqui. Colocar os pés, as mãos, sentir a respiração, não prestar atenção no pensamento. É uma prática, como a gente falou, né, Marcelo? Simples, bem tranquila e poderosíssima, né? Sim, poderosíssima. Inclusive, saiu um estudo, ano passado, no JAMA Psychiatry, que é uma das revistas mais famosas de psiquiatria, comparando um programa de mindfulness, de oito semanas, como a gente costuma oferecer aqui no Instituto, né? para as pessoas que nos buscam, com esse talopura, que é um fármaco, um fármaco de primeira linha para o tratamento de transtornos de ansiedade, né? E esse estudo acompanhou essas pessoas que tinham sintomas de ansiedade por seis meses. E no final de seis meses, a eficácia, né, de ambas as intervenções foram iguais, né? Foram equivalentes. Então, eu sou um fã dessa prática. Quando eu atendo meus pacientes no consultório, eu utilizo tratamento farmacológico também para alguns pacientes, mas eu tenho essa visão muito da psiquiatria integrativa, ou seja, a gente precisa oferecer para os nossos pacientes ferramentas, recursos, que vão além somente do uso de medicações, né? Então, a gente pode treinar o nosso... Que nem a gente vai para a academia treinar o corpo, né? A gente pode treinar o nosso cérebro para ele estar mais integrado, mais regulado e mais propenso para lidar melhor com esses sintomas de ansiedade, de depressão. E, acima de tudo, viver com mais espaço, com mais equilíbrio, com mais bem-estar. A gente precisa esperar ter uma depressão, uma ansiedade para começar a cultivar as ferramentas para o bem-estar. E é isso que a gente acredita que no Instituto Brasileiro de Bem-Estar e Máximos que eu fundei, né? E que a gente oferece tudo isso que a gente está falando aqui de uma forma super inicial e breve, a gente oferece de uma forma organizada, estruturada, baseada em evidências científicas para as pessoas começarem a colocar isso nas suas vidas, né? Então, Bruna, quando as pessoas nos procuram, como é que eu começo a fazer, né? Então, a gente costuma dizer assim nos congressos que existem três maneiras da gente colocar Minds na nossa vida, né? A gente chama de baixa, média e alta intensidade. O que seria uma prática de baixa intensidade? Exatamente isso que a gente está falando. Ah, que legal ouvir falar, né? Assistir lá no Conexão RS, a Bruna comentando, Marcelo, como é que é isso, né? Vai lá no YouTube, escreve Meditação Minds, compra um livrinho, começa a ler. Legal. Gostei, faz sentido para mim. Quero investir mais. Quero agora começar a ir na academia regularmente. Quero, né? Ter um instrutor, uma comunidade para praticar junto. A gente recomenda fazer um programa de Minds, um programa estruturado. Já são programas de seis ou oito semanas, como a gente oferece no Instituto, né? Para você criar uma rotina, criar um hábito. É que nem a gente brinca, né? É que nem começar a correr. É difícil manter. Às vezes eu vejo o pessoal correndo assim numa terça-feira, chuvosa, e pensa, nossa, que energia para o pessoal estar correndo numa terça-feira em chuva. E tu vê que ela está correndo com um amigo, com um grupo, com uma comunidade. Então, isso a gente oferece aqui no Instituto, como uma forma de ajudar as pessoas a caminharem em comunidade e com um acompanhamento e uma base científica. E, por fim, depois que a pessoa já fez o programa de Minds, já tem um acompanhamento, a gente recomenda os retiros. O que são os retiros? Seria períodos mais intensivos de um final de semana, três, quatro dias, de estar ali realmente treinando a mente fora ali do ambiente do nosso dia a dia. Que bacana. Marcelo, muito obrigada pela tua participação. Assunto realmente importante, muito interessante. Antes da gente encerrar, só queria que você desse uma recomendação. a pessoa que está começando, que quer experimentar os benefícios do Mindfulness uma vez por semana, uma vez por dia, duas vezes na semana. O que você recomenda de início para quem quer já começar a ver os benefícios da prática no dia a dia? Que legal. Excelente pergunta. A gente tem vários estudos que mostram que o mais importante que a intensidade é a regularidade. Então, pode ser cinco minutinhos por dia. E aí você pode entrar, por exemplo, no nosso Instagram, arroba Instituto e Bem. Lá tem práticas guiadas para você fazer, né? Ou você pode procurar no YouTube colocando Meditação Mindfulness. Pouquinho, pessoal, pouquinho e constante. A gente não tem na academia, tem nem uma hora só na final de semana, né? A gente vai ficar com dor. Então, é regularidade a chave quando a gente fala em qualquer treinamento, qualquer habilidade que a gente vai desenvolver. Isso inclui a habilidade do Mindfulness também. Tá certo. Muito obrigada, da Marcelo Trompka, que é psiquiatra, trouxe mais informações para a gente dessa prática. Seja sempre bem-vindo ao Conexão RS. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Gente, intervalinho rápido, mas antes, vamos dar uma espiadinha no tempo lá fora nesse momento. 16 graus aonde? Gramado. Olha ali. Gramado já está decorada para essa que, na minha humilde opinião, é a época mais bonita, mais linda do ano, que é o nosso Natal. Gramado já está um espetáculo, convidativa, como sempre, especialmente agora, no Natal. A gente volta em seguidinho. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade, para além do ambiente escolar. Aqui, você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e ENEM inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br barra escolas e agende sua visita agora mesmo. A gente está de volta com notícia boa sobre o Clube do Colorado. Para quem é colorado vai ficar feliz também, né? Porque o Internacional anunciou o projeto para a reforma, gente, do gigantinho. A obra de recuperação vai ser feita em parceria com empresas privadas e o clube vai ser responsável pela gestão do ginásio. A reportagem é do Josh Bittencourt. Vamos acompanhar. O projeto assinado prevê a reforma dos espaços internos e externos, com iluminação sincronizada ao estádio Beira-Rio, revitalização da arquibancada e renovação do piso da quadra com sobreposição de placas modulares, permitindo a realização de diferentes tipos de eventos. A gente perdeu esse espaço. Perdeu por conta de várias circunstâncias. Ele foi, né, por muito tempo, um desuso. Estará à disposição da comunidade, Gaúcho. Dos colorados, dos gremistas, dos chavantes, todos, né, continuando, voltando a frequentar esse espaço que é de todos nós. A previsão é de que o serviço de revitalização comece no segundo semestre do ano que vem, com previsão de finalização para 2026. Modernizado, o espaço vai ter capacidade para mais de 10 mil pessoas, podendo receber eventos de grande porte. Durante a cerimônia de lançamento do projeto, o governador Eduardo Leite reforçou a importância do espaço para a economia do Estado. É um equipamento que, sem dúvida nenhuma, é um presente para, não apenas Porto Alegre, mas para o Rio Grande do Sul. Um equipamento fundamental dentro dessa estratégia que nós temos como Estado, de posicionar o Rio Grande do Sul como sede de grandes eventos, para que assim nós possamos criar um ambiente favorável para negócios. A obra deve custar cerca de 20 milhões de reais e os recursos vão ser captados com investidores privados em troca de publicidade. Dessa forma, o gigantinho será gerido pelo próprio Internacional, diferente do projeto anterior, em que a gestão do ginásio seria entregue para outras empresas. Começamos a discutir esse modelo com as premissas que foram ditas aqui. Uma obra com recurso novo, não recurso do clube, que a gente tivesse a gestão do clube sobre o patrimônio. E a partir daí, desenvolvemos um conjunto de conversas, encontros, desenhos. A equipe de patrimônio do clube fez todo um projeto. A proposta de modernização do gigantinho já era discutida internamente pelo clube desde 2018. O ginásio foi inaugurado em 1973. De lá para cá, recebeu centenas de shows de artistas nacionais e internacionais, eventos culturais e esportivos na capital. Gente, Conexão RS de hoje fica por aqui. E o nosso Boa Tarde vai para quem está saindo do trabalho ou indo viajar logo mais. Para quem está se preparando para curtir o fim de semana, a gente encerra com imagens ao vivo da BR-116 aqui em Tanoas. Beijo grande, bom fim de semana. Aproveita bastante que segunda-feira vou estar aqui ao vivo te esperando, tá? Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.